Música Neste final de semana, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Sead Seta realizou o Comadespan, um congresso da juventude. O evento é interestadual, com a participação da população de Mato Grosso e Pará. O congresso foi marcado por muita adoração, pregação da palavra de Deus e muitos louvores. Música De acordo com o pastor presidente, da Igreja Sead Seta, José Antônio, o objetivo principal do evento é justamente a integração e evangelização das pessoas e avaliou de forma positiva. Justamente fazer o trabalho de interação com os jovens matogrossenses e paraenses. E, acima de tudo, cumprir com o ídio do Senhor Jesus Cristo, que é ir e fazer discípulo. Por sinal, já tem algumas decisões, algumas pessoas que se decidiram aceitar a Cristo como salvador. Para líder de jovens da igreja é muito importante estes congressos, principalmente por ser voltado para a juventude. Nossa visão e o nosso objetivo maior é, acima de tudo, interagir com os jovens, unir tanto o Pará quanto o Mato Grosso. E, acima de tudo, nosso principal objetivo é propagar o reino de Deus e vidas como jovens serem resgatadas e impactadas pelo mover do Espírito Santo. De acordo com o pastor Gilmar Fiuz, é sempre muito gratificante participar destes eventos, pois é muito bom levar a Palavra de Deus às pessoas. Poder compartilhar a semente do Evangelho, não só aos cristãos, mas também aos pecadores, de maneira que essa Palavra, ela gemina em boa terra e traz frutos e alcança pessoas de todos os níveis sociais. Porque a Palavra de Deus, ela tem esse poder, ela alcança o pobre, ela alcança o rico e quando a Palavra de Deus é alcançada, tocada ao coração do pecador, nós podemos ver mudanças de vida. Pessoas que tinham uma conduta inescrupulosa diante da sociedade, muda o seu caráter, é transformado o seu comportamento e a Igreja faz um trabalho junto à sociedade de tão grande importância que quando a Palavra alcança o pecador, ela vai de alguma maneira transformar o coração desse pecador e a sociedade vai glorificar a Deus, porque alguém que era um delinquente, agora está sendo transformado. Então, pregar a Palavra de Deus para as pessoas, não só aos crentes, mas aos pecadores, é gratificante. Você sai da cidade com um sentimento de missão cumprida, porque você falou aquilo que Jesus disse e tudo que Jesus disse tem um grande resultado. Os participantes avaliaram o evento como positivo, pois segundo eles, o melhor lugar para se estar é na Casa de Deus, o exaltando e adorando o seu nome. É algo muito especial, porque a gente está colaborando com a obra do Senhor e vendo as maravilhas de Deus que Ele opera neste meio. E é uma coisa que a gente tem programado há muito tempo e graças ao Senhor Jesus veio aqui para o Mato Grosso, entendeu? Foi uma coisa rara de vir e o Senhor está honrando o compromisso que Ele fez com a nossa Igreja, está abençoando. Os jovens, tanto os jovens como também as pessoas que vieram e eu estou muito feliz que o Senhor possa realizar mais e mais bênçãos através deste congresso. Neste sábado, dia 29 e domingo, dia 30 de agosto, o congresso foi realizado no pátio do estádio Camilão e contou com milhares de pessoas do estado de Mato Grosso e Pará durante o dia e a noite e finalizou na noite de ontem. Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso Tchau, tchau.